Natália não sabe em quem confiar Por isso que eu vou falar com a Adriana pra pedir Você acha doida como todo mundo? Eu não acredito mais em você E até o irmão dela anda levantando suspeitos por aí Parece que ele não quer que a Natália investigue a morte do Bruno Pois, Gi Olha, é bom mesmo você se afastar da Carol e das outras Essas pessoas não fazem bem pra você, tá bom? Tá bom Elas por Elas Tchau